Formas de higienizar garrafas de água Coloque dentro da garrafa uma folha de papel toalha, água morna e uma colher de sopa de detergente Lembrando que a água não pode estar fervendo Tampe e sacuda bem O papel toalha vai ajudar a absorver sujeiras que ficam acumuladas dentro da garrafa Deixe de molho por 5 minutos, depois enxague bem e deixe secando naturalmente Você pode fazer essa limpeza a cada 2 dias Outra opção Adicione água e temperatura ambiente, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e 3 colheres de sopa de vinagre Tampe e balance a garrafa levemente Deixe de molho por 15 minutos, depois enxague e deixe secando No caso das tampas, que tem mais detalhes e cantinhos O ideal é deixar de molho por 20 minutos na misturinha da dica 1 que mostrei nesse vídeo É muito importante higienizar sua garrafa de água regularmente para evitar a proliferação de bactérias E outra coisa importante, evite deixar água na garrafa por mais de 3 horas E se você usou sua garrafa para colocar outro líquido, senão água, lave assim que esvaziar Para acompanhar mais vídeos, se inscreva aqui no canal da Sanremo